Os pequenininhos fazem muito sucesso aqui no nosso show em 87, 88 e sempre eu digo que faz o show mais bonito porque encanta, é uma coisa diferente, faz com que a gente fique babando, olhando, assim e eu sei que você vai gostar, curte muito, muito essa nova turma que tá mexendo com a gente Feliz Natal pra você, baixinho A Turma do Balão Mágico! O bruxinha bonitinha da vassoura de copim Me carregar pros espaços, abre os braços só pra mim O bruxinha bonitinha da vassoura de copim Me carregar pros espaços, abre os braços só pra mim E disse que as bruxas são feias, alceias, mermeias e tal Não sabe que nas luas cheias, elas não dão no seu visual Me festa em torres e meias, viajando no meu parão Depois cantando como a sereia, selva nem festa, alegria geral O bruxinha bonitinha da vassoura de copim Me carregar pros espaços, abre os braços só pra mim O bruxinha bonitinha da vassoura de copim Me carregar pros espaços, abre os braços só pra mim Nos dois campeões só pra mim Nos dois morrem em cima, sozinhos, barrendo as estrelas do céu Caem baixo os nossos amiguinhos, fazendo o maiores parceiro Os pássaros крепos luzinhos, abre os generated um colombial E assim cantam todos os bichinhos Viva a bruxa de caprichapéu Oh bruxinha bonitinha, da vassoura de capim Me carrega pros espaços, abre os braços, solta-me Oh bruxinha bonitinha, da vassoura de capim Me carrega pros espaços, abre os braços, solta-me Oh bruxinha bonitinha, da vassoura de capim Me carrega pros espaços, abre os braços, solta-me Oh bruxinha bonitinha, da vassoura de capim Me carrega pros espaços, abre os braços, solta-me Oh bruxinha bonitinha, da vassoura de capim Me carrega pros espaços, abre os braços, solta-me Oh bruxinha bonitinha, da vassoura de capim Me carrega pros espaços, abre os braços, solta-me Ai, 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 caiu o dente Ai, errei Sabia que ia errar, tu não caiu ainda o dente? Ai, quando cair tu vai ver como fica bonitinho Mas é assim, tu não gosta não, né? Tu vai crescer pra ele não cair, né? É? Fala Feliz Natal pra você Feliz Natal Feliz Natal, Rô E agora, diga uma coisa O que você quer de Natal? A gente tá aproveitando, porque eu sei que papai Nel tá vendo a gente agora Então a gente já tá pedindo, quem você quer de Natal? Gostaria de ganhar um mini bug Mini bugre? Que cor? É, cinza Cinza Hum, que choque E você? Dente novo Não, eu tô brincando O que você queria ganhar? Surpresa Surpresa? Vocês gostam de surpresa? O que pintar, pintou? Ou você não quer falar? Não, é surpresa Ah, você não quer falar então pra gente aqui, né? E você fala ou não fala? Fala Então quem, o que você quer ganhar? Eu quero ganhar, eu gostaria de ganhar um patinche Um patinche? Com cor branco? Preto? Não sei Qualquer, qualquer uma Que bom então Espero que aconteça e rápido, né? Os grandes e pequenos desejos seus Mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo Obrigada, viu? Brilhem, brilhem Muita saúde pra vocês Viu, bruxinhas e bruxão Lindo Muita saúde pra vocês Muita saúde pra vocês Muita saúde pra vocês Muita saúde pra vocês